Sem dúvidas, a comunidade de Overwatch estava muito ansiosa pelas mudanças no competitivo. Afinal, a Blizzard prometeu mudar muitas coisas pra temporada 9. E a pergunta que fica é, a Blizzard estragou o competitivo? É sobre isso que a gente vai falar, pessoal. Se é possível, deixa um like, se inscreve aí e vamos lá. Bom, galera, eu voltei a jogar Rankings no Overwatch 2 só pra fazer esse vídeo. Um vídeo simples pra dar minha opinião pra vocês sobre essa nova mudança no jogo. No final dele, eu explico por que eu tinha parado com as Rankings, beleza? Primeiro, vamos ao assunto principal do vídeo. Eu vi muita gente reclamando desse competitivo, tá bom? E também vi muita gente elogiando. Então, resolvi testar eu mesmo pra tirar minhas dúvidas. Bom, vamos lá. Eu chamei meu irmão pra jogar Rankings comigo, tá bom? Tava até que bem animado. E adivinha? Foi uma coisa horrível, pessoal. Os DPS do meu time estavam completamente perdidos. Meu time tava muito desequilibrado, mano. E o time do outro lado, claro, tava todo certinho. Cada um tava fazendo a sua função corretamente lá. E de cara eu falei, não é possível que a Blizzard tá fazendo isso comigo logo na primeira partida, mano. Não é se vitimando não, tá bom, pessoal? Mas eu dei tudo de mim nessa primeira play. Depois que a partida acabou, a gente perdeu, é claro. Eu fui olhar o elo do pessoal do meu time. E os caras eram ouro, mano. Coitado dos caras, eles estavam completamente desorientados. Nada contra quem é ouro, tá bom, pessoal? Só que geralmente o meu elo, ele é mestre de tanque, diamante 4 de DPS. Tem uma grande diferença de equilíbrio, sabe? Nós jogamos umas 3 partidas assim e depois eu parei. Fiquei muito chateado, com muita raiva da Blizzard por ela ter feito isso. Fora os problemas de conexão no servidor, hein? Aconteceu umas duas vezes. Eu tava jogando e do nada o jogo fechava. Inclusive, vários de vocês comentaram isso aqui, tá bom? Dizendo que estavam caindo das partidas, levando ban. No meu caso, eu não levei ban, tá bom? Porém, eu fui desconectado. Depois de um tempo bem chateado, eu tentei jogar de novo. Eu resolvi chamar meu amigo Vingador, tá bom? Aquele mesmo que venceu o nosso torneio aqui do canal. Jogamos ranked juntos desde 2017. Então, se eu perdesse feio jogando com ele, eu ia parar de vez com as ranked. E, galera, aconteceu tudo ao contrário, mano. A gente atropelou os times inimigos. Nas primeiras três partidas, a gente parecia o Bayern de Munique, mano. Não deixamos os caras jogarem, de verdade. A gente entrou jogando muito sério nessas. A partir da quarta partida, o matchmaking deu uma leve equilibrada. Caímos em duas partidas mais do nosso elo. E, galera, eu sempre achei o matchmaking da Blizzard horroroso. Desde a época do Overwatch 1. Mas quando eles acertam no equilíbrio, as partidas são muito divertidas, mano. Muito satisfatórias de jogar. Porém, uma hora ou outra, o jogo tacava um pessoal de elo mais baixo pro nosso time logo de DPS, mano. E quando isso acontecia, não podíamos fazer nada, galera. Às vezes o cara pegava o Reaper e, tipo, o Reaper já não tá muito bom. O cara ficava atirando de longe com ele, mano. Eu olhava pra aquilo e falava, mano, isso tá sendo uma montanha russa, cara. Ou nós devastamos os caras ou somos devastados. E a minoria das partidas eram equilibradas. Eu joguei a grande maioria das partidas de Junker Queen, tá bom? A durabilidade desse boneco tá excelente, pessoal. Mas eu não podia fazer milagre se o DPS fosse ruim, mano. Zoraki, você acha que a Blizzard estragou o competitivo do Overwatch 2? Galera, eu não achei que estragaram, tá bom? Porém, eu não gostei das mudanças. Continuo achando muita maluquice da parte da Blizzard misturar os elos. Na minha humilde concepção, quando o matchmaking acerta, tá sendo maravilhoso, mano. As partidas estão sendo decididas no detalhe, realmente muito boas. Mas até ele acertar, ele vai errar muito, mano. Pelo menos isso que aconteceu comigo. Por mais que alguns de vocês tenham adorado as mudanças, uma hora ou outra o matchmaking vai tacar um cara perdido no time de vocês. Antigamente, quando isso acontecia, você tinha poucas chances de vencer. Hoje em dia, você não tem nenhuma, mano. Só se tiver um cara perdido no outro time também. E algumas das vezes, não tem. É só no seu time. E você não vai poder fazer nada, cara. Pra poder vencer, você vai passar muita raiva do início ao fim da partida. Eu não gostei das mudanças, tá bom? Mas não significa que esteja estragado. Talvez você aí, que joga no elo mais baixo, esteja tendo uma experiência melhor, sendo mais divertido. É muito complexo, galera. Eu vou continuar jogando, tá bom? Porém, se o jogo continuar com esse desequilíbrio, eu vou parar de novo de jogar ranking. Eu tinha parado de jogar, galera. Porque, pra mim, não faz muito sentido você passar muita raiva pra poder pegar um elo maior. Não tava nem um pouco divertido pra mim. Volte e meia, alguém me trollava por me reconhecer nas partidas. Com todo respeito e modéstia à parte, tá bom, pessoal? Mas eu já sei jogar o jogo. Eu não sou profissional, tá bom? Mas eu não preciso provar nada tentando pegar top 500. Eu vou passar muita raiva tentando chegar lá. Isso não faz bem pra ninguém, galera. O jogo é feito pra se divertir, mano. Não pra se irritar. Eu vou tentar jogar mais um pouco de ranking justamente por essas partidas que o matchmake acerta, que são sensacionais, mano. O cara que cai no seu time nem precisa ser excelente, cara. Mas só de ver que a partida tá equilibrada, o cara tá dando tudo pela equipe, sem culpar ninguém e, ao mesmo tempo, se divertindo, não tem coisa melhor, galera. Mas isso tá raro de acontecer. E uma dica pra vocês, tá bom? Que a grande maioria já deve saber, porém sempre tem um pessoal novo no jogo assistindo. Galera, não jogue ranqueada de Overwatch 2 sozinho. Tem muito animal nesse jogo que vai errar e ainda vai colocar a culpa em você e no time. Tenta arrumar alguém pra jogar com você, tá bom? Que vai ser muito melhor. Na minha humilde opinião, a pior coisa que você pode fazer no Overwatch é isso, cara. Jogar a ranque de sozinho. Por isso que muita gente desanima do jogo e para de jogar rápido. Essa foi a minha opinião, tá bom, pessoal? Quero muito saber de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau, galera!